Lucie é moradora da rua Odila Clara Pedrote Fabro, há 54 anos. Ela conta que nunca tinha se deparado com problemas na região do bairro São Ciro, mas atualmente essa boca de lobo bem em frente à sua casa tem causado transtornos. Quando dá as enxurradas, a minha lavourinha é pequena, tem só dois canteirinhos, mas fica submersa também. De tanta água que vem, porque as enxurradas são grandes. Eu acho que prejudica bastante a passagem dos carros, dos pedestres. Tu vai atravessar a rua, foram batidas as fotos, tu tem que ir ou meia quadra para um lado ou meia para o outro, porque aqui no meio é impossível de passar. De acordo com os moradores, toda essa água está acumulada aqui na rua há cerca de seis meses. E quando chove, a situação fica ainda mais complicada. Segundo eles, fica quase impossível atravessar a rua. Marcelo mora na rua há 35 anos e ainda tem uma empresa bem ali. Segundo ele, hoje a situação nem era das piores. Em dia de chuva não tem mais rua. A rua simplesmente fica toda ela submersa. Desde a calçada até o outro lado, porque a água, o que acontece? Além de vir toda a água, como aqui é considerado até uma baixada, a água desce pela rua. Toda a água que entra no cano, ela volta naquele esgoto ali. Ela sai dali, além da água que desce pela rua, tem mais água que vem do esgoto. E ela passa até achar uma outra boca de louco para entrar. E aí aqui na frente de casa, aqui, a água é em cima da calçada. Os moradores contam que já abriram pelo menos três solicitações de conserto através do Alô Caxias. Mas quando equipes do município foram até o local, o problema não foi resolvido. E 15 dias depois, a rua já estava novamente alagada. Para se ter uma ideia da quantidade de água, o bueiro de onde ela sai fica cerca de 50 metros acima deste por onde a água escoa. Marcelo confessa que já não sabe mais o que fazer. A gente já pegou, já tentou ligar na Alô Caxias, a gente já ligou na secretaria. Já faz mais de três meses que a gente já tem protocolo lá, tudo. E simplesmente ninguém faz nada. E aí Obrigado.